Olá, Irmandado de Games aqui, quem fala é o seu Joi Boniel, sejam todos bem-vindos hoje a mais um gameplay aqui no canal, e hoje Resident Evil Village, a gente vai fazer o gameplay da demo no vilarejo, a gente tem uma hora pra completar o gameplay, bora lá ver qual é que é. A filha de Ethan Rose foi sequestrada, ela agora se encontra num vilarejo estranho, após perambular um pouco, ele topa com uma velha senhora, ah tá, a filha do Ethan foi sequestrada, então essa que é o começo aqui da demo, a gente tem que achar a filha do Ethan. Na vida e na morte, proclamamos glória. É, oi? Não devia estar aqui, não é seguro. Que merda. Aí, tá me escutando? É você, o pai da criança. Criança? Peraí, tá falando da Rose? Ela tá aqui? Rose, Rose, Rose. Isso. Ela corre um grave perigo. Desde que a mãe Miranda trouxe ela pro vilarejo, as trevas nos dominaram. Tá falando do quê? Dos monstros? O sino do castelo prenuncia o perigo. Eles estão vindo. Não, peraí. Cadê a Rose? Quem é a mãe Miranda? O sino toca por todos nós. Eles estão voltando de novo. A Rose tá aqui? Procurar a Rose. Mano, de cara, já descobriu quem sequestrou a Rose, né? Que foi a mãe Miranda ou a Mother Miranda. A veinha já caguetou. A Rose é a filha do Ethan, então a gente tem que achar ela. Missão doida aí. De cara, bora lá procurar a nossa filha. Cara, na verdade, se eu fosse o Ethan, eu já catava essa velha na porrada, mano. Sinto muito. É minha filha que tá em jogo, né? Tá bem escuro o cenário. Ele pulou automático. Perdi tempo. Examinar. Uma tranca fácil de arrombar. Tá, então arromba. Se é fácil, arromba. Não, não arromba. Isso é uma espécie de círculo protetor aqui. Alho. Pra espantar lobisomem. O vampiro, né? Alho espanta vampiro. Será que tem vampiro na parada? Examinar. Os grandes licanos, lendários monstros de outrora. Que venham comer a nossa carne. Que venham nos dilacerar. Ah, que legal. Licanos são os lobisomens, na verdade. Será que os alhos são pra espantar eles? Uma estatueta com escudo. Castelo Dimitresco. Local da cerimônia. Bom, vamos pra cerimônia. Espero que eles não estão pretendendo fazer nenhum ritual com a minha filha, né? Está trancada pelo outro lado. Legal. Tá tudo fechado. Imagina o desespero, velho. Pólvora. Pra fazer bala. Carroça capotada. Mais nada. Tem uma porta. É, mas não interage. Examinar. Precisa de algum outro item. A famosa manivela, né? De praxe nos residentes. Isso aqui é o quê? Pegar. Fragmento enferrujado. Será que é isso? Está com cara, não. Aqui está com cara de manivela. Procure a Rose. É o objetivo. Informações sobre a sua posição. Donzela da guerra. Donzela da guerra é o nome da estátua que está ali no meio. Poço, que é onde eu estou. Ah, está marcando uma gazua aqui, ó. A gazua arromba aquela gaveta que eu acabei de passar. E também pode arrombar outros lugares. Eu vou atrás dela. Estou vendo o caminho certo. Estou. Então tem uma gazua por aqui. É nessa casa aqui. Pô, eu entrei aqui e não achei ela. Como assim? Conquista alcançada. Cinco minutos. Ah, legal. Você conquista. Cinco minutos. Gazua. É, a gazua está aqui. Tá, mas eu não consigo arrombar isso aqui. Tem uma gazua ali dentro, mas eu não consigo pegar. O que é isso? Fluído líquido. Aqui eu tinha lido já. Embora que aqui não tem nada. O que é isso? Um bode? Ver o mapa. Oferecemos estas cabras de proteção para proteger o vilarejo e seu povo. Quem quebrá-las sentirá a fúria da mãe Miranda. E agora? Eu quebro ou não quebro? Quebro. Quero nem saber. Se a mãe Miranda sequestrou a minha filha, eu quero mais que ela se enfureça comigo. Tem alguma coisa ali. Não consigo abrir também. Está tudo fechado, cara. Todos os caminhos estão fechados. Uma erva. Opa, ervinha verde. A gente já sabe para que serve. Pranchei o life. Primeiros socorros, né? Castelo Dimitrescu. É, eu preciso achar aqui o olho do demônio, né? A face do demônio. Não tenho. E a face aqui da guerreira. Também não tenho. Ah, tem um portão aberto aqui. Hello! Summit Bar here. Ué, a face do demônio? Não, a face da guerreira. Brasão da donzela. Versículos importantes no inventário. Beleza. Aqui não tem nada. Não, tá. Mas o brasão da donzela eu já sei onde usar. Caso haja uma calamidade no vilarejo, procure os brasões. Um está aos cuidados da igreja e o outro está na casa da Luísa. A igreja ali. Casa da Luísa está no outro extremo. Beleza. Deixa eu ver se eu entendo, velho. A gente está aqui na igreja, né? Acabamos de pegar o brasão da donzela na igreja. Agora a gente vai descer, cruzar o vilarejo e ir na casa da Luísa. A gente vai ter que atravessar aquele portão que estava fechado lá. Entendi. Beleza. Igrejinha pequena, hein? Acabam quantos fiéis aqui? Dez? Vinte? Ô, louco. Eles cultuam a mãe Miranda que está aqui. Isso aqui é o quê? É um bicho bem esquisito. Não sei o que é. Isso aqui eu também não sei se é a mãe Miranda. Mais uma conquista. Dez minutos. Continuar. Vamos continuar nossa... Nossa search. Tem mais um poço aqui. Também precisa de item. Deixa eu pôr o brasão aqui. Ok. Tá posto. É isso? Certo. O brasão da guerreira está posto. Falta só o brasão... Do bichão. Eu vi que tinha um caminho aqui. Pelo que eu entendi no mapa, o outro brasão vai estar por aqui, ó. Essa casa aqui. Então eu estou no caminho certo. Ai, o que é isso, velho? Pegar a pólvora. Saco cheio de farinha. Beleza. Eu ouvi alguma coisa aqui. Olha lá o bichão correndo. Olha lá o bichão correndo. Ai, caraca. Ai, caraca. Eu não sei porquê, mas eu acho que não era pra me estar gastando tanta bala, velho. Tá bom. Eu concordo com a sua ideia. Não. Estão todos na casa da Luiza. E ela não responde. Fecharam o portão. Shhh, filha. Ele é um forasteiro. A gente tá exposto aqui. Seu velho consegue andar? Não. Um dos monstros feriu ele. Ele já perdeu muito sangue e a gente tem que entrar na casa da Luiza. Silêncio. Tem que ter uma entrada. Fiquem aqui, em silêncio. E não se mexam até eu abrir os portões. Galera, fiquem tranquilos que eu já matei um dos monstros. E eu ainda tenho uma bala. Se tiver dez monstros, eu vou dar um jeito. Eu tô ferrado, velho. Uma bala. Tá, onde é a casa da Luiza? Era pra ser aqui a casa da Luiza. Proteja-se na casa da Luiza. Veja como abrir o portão. O portão deve ser aqui, né? Ai, caraca. Lascou, meu velho. Beleza, peguei bala. Peguei bala, esse é bom. Ólvora. Acho que eu consigo fazer bala também, né? Tá, e aonde é que tá esse portão? Isso aqui é um banheiro? É um banheiro, ó. É um banheiro, ó. Aqui é o lugar de cagar. Fluido químico. Será que é xixi? E eu, hein? Trancada. Toca, como é que é? Toca depois do pôr do sol. Só abre a noite, é? Bom, preciso de algum item aqui. Não sei o que que é. O portão tá aberto. Vem. Ô, tiozão, ainda reclama, velho. É, na verdade eu demorei um pouquinho que eu fui passear no banheiro. Ele não costuma confiar nos outros. Desculpa. Nós ficaremos seguros, não é? Sim. Tem alguma ideia do que tá acontecendo aqui? Não faz sentido. A mãe Miranda sempre protegeu a gente, mas... Pai, responde. Me ajuda aqui. Pai? A gente tem que entrar. A gente vai entrar, calma. Só mais um pouco, papai. Deixa eu vasculhar aqui primeiro. Sem pressa. Deixa eu bater aqui. Olá. Oi de casa. Talvez uma voz familiar. Luiza! Abre! Sou eu, Helena! Ô, louco! Olha o tamanho do trabuco. Para com a gritaria. Vai atrair os monstros. Julian, calma. Quem é? Um amigo. Pra trás. Pai. Caramba, Julian. Deixa a gente entrar. Vou sentir o cheiro do sangue. É muito perigoso. Meu pai vai morrer aqui. Não é problema meu. O que está acontecendo? Essa gente quer deixar um moribundo entrar na nossa casa. Ora, essa gente são os nossos amigos. Vamos, podem entrar. Venham. Por aqui. Chupa essa manga. Você não é do vilarejo. É... Não. Sou o Ita. Julian, seja útil e vá conferir os arredores. Mandei ir! Bom. Obedece, babaca. Se a Helena confia em você? Também confio. Entre, Ethan. Valeu, tiazinha. É nóis. Espere aqui. Eu vou ver os outros. Eu vou esperar. Enquanto eu espero, eu vasculho. Hum... Uma bolsa pendurada. Não vou mexer na bolsa. Deselegante. Uma bacia vazia. Hum... Uma revista. A revista eu posso olhar. Virar página. Por aqui. Opa! Luisa. Eles invadiram mais uma vez. Pegaram mais gado. Nesse ritmo, acho que não sobreviveremos ao inverno. O Ernest continua desaparecido. Não o encontramos. Será que a mãe Miranda nos abandonou? Ih, cara. Eu acho que essa mãe Miranda deu bundada, hein? Largou todo mundo na mão e saiu fora. Ela me chamou por aqui. Deixa eu ver o que que tem. Oi. Ok. Reunião de vilarejo. Que porra é essa? Forasteiros, assim a gente vai morrer. Calado, Anton. Ele ajudou o Leonardo e a Helena. A gente tava se virando bem sozinho. Vem aí, Ethan. Sente-se. Vinte minutos. Só vocês. Do vilarejo todo. Só a gente. Só a gente. Não sobrou ninguém. Quem? Um incapaz. Imprestável. Uma... Vaca. Chorosa. E você? Traz um velho ensanguentado e um forasteiro como se não fosse nada. E acha que vai ficar tudo bem? Não tá nada bem. Os infelizes lá fora foram destroçados. E amanhã... Amanhã a gente vai morrer. Igual ao marido dela. Cala a boca, Roxana. Já chega. Essa casa protege a minha família, as gerações. Bêbados ou não, são bem-vindos e estão a salvo aqui. Que seja. Alguém pode me explicar? Que porra tá acontecendo aqui? Nós não sabemos. Éramos só uma pacata e devota vila. E aí, de repente, os monstros vieram e atacaram. E então vieram mais... Espera aí, Luiza. E mais. Cadê o seu marido? Eles... Não. Não. Ele está por aí. Em algum lugar. Ele foi buscar ajuda. É... É... É isso. Ele foi buscar ajuda. Hum... Vamos rezar. Será? É por nós. Boa ideia. Vamos. Vamos. Eminentes, ouçam nossas vozes, unidas em referência. Nós nos invocamos da treva infinita. Para que nos levem ao nosso destino. A lua da meia-noite se erguem nas minhas. Nós fazemos o sacrifício e aguardamos a luz. Na vida e na morte, procuramos sua glória. Mãe Miranda. Agora... O chá já deve estar pronto. Me ajuda, Helena, por favor. A reza? Já ouvi antes. Tinha uma senhora perto do cemitério. Está falando da velha? Aquela piranha tem a cabeça fudida. Mas tem sabedoria em sua devoção. E espero que sirva para protegê-la como vai nos proteger. Eita! O que foi, Leonardo? Você está bem? Eita! Helena, não! Para trás! Não, me solta! O velho endoido! Não! Você não! Eu vou matar a gente! A gente tem que ir! Caraca! Eu atirei, por! Valeu, Helena! Helena! Eu disse não! Eu disse não! Obrigado por matar seu pai. Desculpa, pai! Ei... Ei... Ele não era mais o seu pai. Você agiu bem. Mano, matou todo mundo, velho. Helena! Helena, não! Não tem mais jeito! Papai! Está tudo desmoronando! Não! 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 Não dava para salvá-lo. Não era mais o seu pai. Me deixe em paz! Não! Vamos sair daqui! Juntos! Deixa! Não! 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 Mano, o Ethan só arruma confusão, cara! É inacreditável! Ligaram o motor, calma Deixa eu dar uma vasculhada primeiro E nada Eva Boa Nada Tirar a chave da fenda do chaveiro se precisar Tirar a chave da fenda do chaveiro Qual chaveiro? As pimentas Munição para a espingarda, boa A espingarda está comigo? Não Não Será que está com ela? Opa Chave da picape Boa Examine atentamente um item para descobrir novas pistas Tá Examinar Chave da fenda Aham Ok Será que agora eu ligo a picape? Ok O fogo está se lastrando rápido Chave da picape Ok Ó Ó o painel da picape A gente pode sair com isso aqui A gente pode sair com isso aqui Pizar no acelerador Olha Põe o cinto Boa Mais uma Tô Tô bem Tô bem Tô bem Tô bem Tô bem Me deixa dar ré O fogo Não dá tempo Ai meu Deus Vai explodir tudo Vixe então Segura Rápido Eita Vai cair Janelinha Essa é a nossa saída Graças a Deus Mas e aí O vilarejo ainda tá cheio de monstros Não dá pra lutar contra eles São muitos Ei Aí não fala assim A gente acha um lugar seguro pra você Até eu achar minha filha Aquele castelo deve ser seguro Não Naquele lugar só tem sangue E morte E eu não quero ficar só Enquanto você Pai Nossa O véio tá vivo Não é mais ele Não mais Ele disse meu nome Pai Espera Não é seguro Ai meu Deus Ai 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 Vem Me dá a mão Eu não acredito Mano Que ela voltou pra pegar o pai morto dela Todo mundo Todo mundo tá morrendo Isso Isso já é demais Aí Então você tá acostumado também Vai Bora né Não dá Pra entender Esse lugar ficou maluco Por que tá acontecendo essa merda de novo Caralho Tá aí uma boa pergunta Será uma maldição Bom Não vou voltar lá pra dentro Fecha a porta Deixa a porta do banheiro aberta não Será que eu abro aqui agora Ahá Chave de fenda Ah tira o parafusinho Olha que delicado Velho É o outro brasão O brasão do demônio Pô agora dá pra chegar no castelo Pô agora dá pra chegar no castelo Pô agora dá pra chegar no castelo Ah eu vi um tiro Dois Quem tá aí? Não Mãe Miranda Ei Que coisa era aquela Mamãe Por que fez isso? Cadê o cara? Cadê o cara que ela acabou de matar? O cara sumiu velho O cara sumiu velho Portão externo Bom Tô indo rumo à igreja Vamos lá Morte Isso A morte visitou todos eles Sim Tudo bem aí? Tá bonitinha com as suas irmãs Por que você carrega as suas irmãs Pendurada num cajado Posso saber? Hum Gostei dos seus brincos É uma bala E um dente Legal Tá na moda né? Tchau E eu hein? Deixa eu pôr o brasão lá Open the gate Só tem sangue Só tem sangue no morte Né? Uhum Bom Gastei 31 minutos Pra passar essa primeira parte Aquele símbolo ali Me parece um feto Não tem classificação A, B, C ou D Pelo menos não na demo Obrigado por jogar Ah mano Eu tinha uma hora Pra fazer essa parte Do vilarejo E eu fiz em 30 minutos Podia ter explorado mais né? Beleza galera É isso Essa foi a demo do vilarejo Do Resident Evil Village Espero que tenham gostado Gostou Deixa aquele like Compartilha Se inscreva no canal do Boniel E aguardo que daqui a pouco Vai ter o trailer Da demo do castelo Do Resident Evil Village E em breve Do jogo completo no canal Fui E aí E aí